Toma sequência de vá por 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 vá Oi meu povo Gente, voltando aqui a gravar Esses dias eu tava off de gravar Mas voltei gente, porque gente Antes de começar o vídeo, deixa eu explicar porque eu não tô gravando esses dias Porque meu sobrinho tá aqui em casa, eu não posso fazer tanta zoada Então eu tô falando até mais baixo Porque pra não transpalhar, não acordar Aí eu tô falando baixo Então esses dias eu não tô gravando um cadiz Mas eu vou voltar E hoje eu vou contar umas novidades que teremos aqui no canal Eu quero que meu sobrinho vá pegar o bico E eu vou poder voltar a gravar pra vocês Gravar muito vídeo aqui em casa porque tem muito conteúdo pra gravar Inclusive eu tenho no quarto da minha mãe E tô falando baixinho, né E o podcast, gente, também Deixa eu explicar o motivo que não tá tendo esses dias Porque agora eu tô começando a fazer um negócio de tarde Um novo projeto de tarde Então eu não tô conseguindo mais ter o podcast Mas o podcast vai renovar o horário Vai ser agora duas horas da tarde Vai ser sempre duas horas da tarde, duas horas Vai ser bom esse horário Pra algumas pessoas Pra mim vai ser bom Um pouquinho mais cedo que isso E deixa eu contar outra novidade também Mas antes eu vou contar essa outra novidade Deixa o like Se inscreve no canal E me segue lá Ah, deixa eu ver o link na descrição Que hoje, gente, eu tô bem cansado Mas eu tô de boa, né? O importante é isso Olha o que eu comprei Comprei um fone Tava precisando De um fone Ele é top, ó, gente Lindo Perfeito Vou mostrar aqui, ó Aqui vai ser vivo o podcast Com pra vídeo de jogo Aqui no canal Ó, tá perfeito Ele tá pulso direitinho Eu adorei ele Esse aqui foi esforço Do meu trabalho, gente Esse aqui não Esse aqui não foi esforço Esse aqui foi minha mesada Mas eu adorei esse fone Ele tem um som maravilhoso Porque ele é vindo novidade no canal Eu vou gravar um bocado de vídeo agora Engraçado E vídeo de desafio Que eu sei que muita gente gosta Vai voltar vídeo de desafio Com uma força aqui pro canal Vocês não tem noção não Eu vou voltar Então o vídeo mesmo É pra falar sobre isso Já tá, bro Mas eu vou voltar Então é só pra falar Que eu vou voltar Com tudo Então, tchau